Você falou que o time perdeu jogando bem, mas por conta de uma combinação de resultados não conseguiu evitar a zona do rebaixamento. Hoje o Santos está na zona do rebaixamento. Como que você vê essa colocação? Como que você vai trabalhar isso com os jogadores? Sem os jogos que você não contou que está faltando, né? Então não conta isso aí. O rapaz não sabe, ele está em outro país.